Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui é o Faleu Curpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é... Então, tipo assim, eu peguei gold em todas as pistolas, mas tem um porém. E aí, o que acontece? Eu ia trazer vídeo de platina e tudo mais, né? Só que a Magnum... Eu não sei como é o nome dela aqui. 3, 5, 7, alguma coisa assim. A Magnum tá bugada. Tem uma challenge dela que não tá completando. Eu já fiz todas as outras challenges. Falta só essa challenge que tá bugada. E aí, eu não consegui pegar na Magnum. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês todas as pistolas, menos a Magnum, certo? Porque, justamente, não tem como eu mostrar a Magnum, né? Mas, então, assim... Cara, comenta pra mim o que vocês acharam. Eu, particularmente, achei lindas, 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 lindas essas pistolas. Principalmente essa daqui, ó. A 1911 é a minha preferida. Tirando a Desert Eagle, né? Porque Desert Eagle, vocês sabem que eu sou suspeito com a Desert Eagle. Mas, cara, o vídeo de hoje é só pra mostrar essas camuflagens mesmo. Aí... Não vai ser uma ultra mega gameplay foda. Eu sei, tá faltando gameplay foda no canal. Eu tenho noção disso. Mas é porque, cara, eu tô indo atrás de camuflagem. Então, assim... Eu não... Não tô jogando pra pegar gameplay foda, certo? Não tô jogando pra pegar as gameplays fodidas, ondas e tal. Cara, olha isso aqui. Olha isso, véi. Me fala se essa não é a camuflagem mais bonita. Cara, a gold desse jogo tá insana. Ela tá simplesmente insana, cara. Eu vou até subir num telhadinho aqui pra fazer uma tamborinha. Vou subir nesse telhadinho aqui, ó. Cara, essa... Mano, olha isso daqui, véi. Fala se não dá uma moral pro cara. Você vê um cara usando uma pistolinha dessa aqui, você chega e fica com medo. Chega e fala, uixi, mano. Vem embora. Porque esse cara aí não é normal. Ah, mano. Deixa eu tirar minha thumbnail. Ninguém quer deixar minha thumbnail, véi. Mas então, as pistolas... Foi fácil, mas não foi fácil. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo daquele mesmo esquema, mostrando as dicas. Foi diferente pegar as pistolas. Não foi igual as outras armas. Eu tive que jogar outros mods. Tive que jogar hardcore. Então, assim... Querendo ou não, tem um pouquinho mais de dicas envolvidas, né? Acho que mais gente vai ter dificuldade com as pistolas do que com 12 e tudo mais, né? Mas, cara, no geral, não é difícil. É mais trabalhoso do que difícil. E, cara, eu tô muito feliz de pegar essas camuflagens porque eu gosto demais, mano. Eu gosto demais. Vocês sabem que o meu negócio é pegar camuflagem, né? É todo COD. Eu gosto muito de pegar e gosto de pegar rápido. Gosto de ser o primeiro. Que é justamente a ideia, né? Mas, cara... É isso. Tô na luta aí. Eu tô fazendo as SMGs agora. Comecei as SMGs hoje. SMG é um pouquinho mais trabalhoso do que o resto das armas. Mas as mais difíceis mesmo, eu acho que vão ser as Assaults. Cara, as Assaults... O trem tá doido, viu? Porque... É 800 kills a primeira challenge. E tem umas outras challenges que todas são muitas kills. Muitas, muitas kills. Nossa, errei bala pra caramba. Mas, véi... Essas são cinco... São cinco pistolas, né? Essas são as quatro que eu tenho a Gold. Assim que liberar a challenge lá da Magnum... Eu termino ela. Não sei se eu vou ter que fazer, né? Eu espero que não tenha. Porque... Cara... Eu vou ter que pegar umas 200 kills. Tipo, é a primeira challenge dela que tá bugada, né? Eu vou ter que pegar umas 200 kills de pistola, véi. Vai ser muito trabalhoso. Mas, assim... Sei lá, vamos ver. Talvez eles arrumem aí de uma forma que eu não tenho que pegar de novo. E aí eu trago pra vocês a platina. Eu quero muito ver a platina nessas pistolas. Acho que vai ficar muito bonito. Mas, assim... De todas essas aqui... As que eu mais gostei foram essas... Não, mentira. Não, essa aqui não. Essa aqui, ó. A 1911 e a Jiggle. Nossa, lindo demais, cara. Olha isso. Mano... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem condição essa aqui, cara. Não tem a menor condição. Eu vou pedir um favor pra vocês, que é o seguinte. Dá sugestão de vídeo pra mim. Quero ver que tipo de vídeo que vocês estão querendo ver. Assim que eu terminar as camuflagens, eu vou trazer uns vídeos mais... Né? Produzidos. Gameplays fodas. Zoeiras de Streak. Eu sei lá. Classe bizarra. Esse é um jogo que vai dar pra fazer muita classe bizarra. A gente pode voltar com aquela série da classe inscrita. Quem é old aí vai saber. A série que vocês escolhem é a classe mais zoada. E eu faço a classe mais zoada. Então, assim... Cara, esse jogo tá prometendo bastante. Eu acho que esse ano vai ser muito bom. Tô tentando terminar logo essas bagaças, porque... Né? Duas semanas já, véi. Duas semanas já. Eu diria que eu tô na metade. Tô na metade das armas. Eu já peguei, sei lá, umas... Vinte e poucas. De quarenta. Então, provavelmente vai mais umas duas semanas aí. Talvez mais, né? Por causa das assaltos. Eu acho que as assaltos vai dar muito trabalho. Mas, então, gente... Esse era o vídeo. Era só pra mostrar as camuflagens mesmo. Pra você ver se você gostou de alguma. Se você acha que compensa. Eu, sinceramente... Qualquer uma das pistolas que você gostar, eu acho que vale a pena. Porque tá muito bonita. Muito bem feita. Mas... Cara, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo da hora ainda. E se vocês quiserem o tutorial das pistolas, Comentem aí pra mim, beleza? Comentem aí pra mim, que eu preciso muito saber. Eu fiz o tutorial lá das shotguns, mas... É, foi meio bosta, né? Tipo assim, ninguém assistiu, praticamente. Então, se você quiser o da pistolinha, Você, por favor, faz um comentário aí. Senão, eu vou acabar não fazendo. Porque não compensa também fazer o negócio, Dá mó trabalho. E aí, ninguém assiste depois. Mas, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E aí, pessoal. E aí, pessoal.